Olá, galerinha! Olá, família! Tudo bem? Eu sou a Elisiane e hoje eu estou aqui para dar uma sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Galerinha, nós estamos na sexta semana e no nosso quadro semanal nós temos as atividades para serem desenvolvidas. Lembrando que todas as atividades têm adaptação para as crianças com deficiência. Essa semana eu vou auxiliar vocês nas atividades de língua portuguesa e de matemática. Na segunda-feira nós temos língua portuguesa, onde nós vamos dar continuidade na produção relato pessoal. Quando nós pensamos em relato pessoal, nós já pensamos em um momento que nós vivemos, que foi especial para nós. E não tem nada mais prazeroso do que relatar momentos que foram marcantes na nossa vida e nos deixaram feliz. Agora nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula passada e vamos ver como que nós vamos fazer a produção desse texto. Nós vimos que no relato pessoal nós fazemos a narração do texto na primeira pessoa, do singular ou do plural, que vocês vão utilizar o tempo verbal no passado e vocês vão fazer a estrutura do texto de vocês. Colocando o tema, vocês vão ter a introdução, o contexto e o desfecho desse texto. Hoje vocês vão fazer um relato nos contando algo que aconteceu de especial com vocês na escola. Então vocês vão resgatar aí na memória de vocês o momento que vocês viveram na escola que os deixaram feliz. Eu trouxe aqui algumas situações que foram vivenciadas na nossa escola que vocês podem se identificar. Vocês podem ter vivido um momento onde vocês fizeram uma apresentação e os familiares de vocês foram prestigiar vocês nesse momento. Temos um passeio que vocês podem ter feito na escola, por exemplo, ao passo municipal ou outro lugar, um campeonato que você possa ter participado, né? E também alguma atividade diferenciada que vocês fizeram na escola como uma culinária ou um plantio. Então essas são algumas situações que vocês podem ter vivenciado e que vocês possam se identificar em alguma delas. Agora vocês podem pegar o caderno de vocês, né? E produzir o relato de vocês, nos contando sobre esse momento especial que vocês tiveram na escola. E para enriquecer o texto de vocês eu sugiro que vocês façam um desenho ou vocês podem colar uma foto. Fica na criatividade de vocês. Agora nós vamos lá para terça-feira. Nós temos matemática, onde nós vamos ver os números decimais e o uso da vírgula. No nosso cotidiano é comum a gente fazer a leitura desse número com vírgula. Nós lemos em jornais, revistas e noticiários. Eu trouxe um número decimal. Nós sabemos que ele é decimal porque nós temos a vírgula que separa as duas partes do nosso número. Então nós temos a parte inteira do nosso número que está aqui sendo representada por 275. Então nós temos 275 partes inteiras. E temos a parte decimal do nosso número que está sendo representada por 891 milésimos. Agora vamos compreender melhor a leitura do nosso número. Do lado esquerdo do nosso número nós temos a parte inteira, que é representada pela classe simples do nosso número. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então nós temos 275 partes inteiras. Na nossa parte decimal, que vem depois da vírgula, nós temos as nossas casas decimais. Que a gente vai fazer a leitura desse número da esquerda para a direita. Então nós vamos ver a primeira casa, que é a casa do décimo. A segunda casa, que é a casa do centésimo. E a primeira casa, que é a casa do milésimo. Então vocês vão ler esse número assim. 275 partes inteiras, 891 milésimos. Então pessoal, presta atenção na leitura do número, que isso vai auxiliar vocês a fazer a atividade. Eu trouxe aqui mais um número para a gente treinar um pouquinho a leitura. Como que nós vamos fazer a leitura desse número? Então nós vamos ter 3 partes inteiras e 2 décimos. Nós temos 3 partes inteiras porque ele está à frente da vírgula, está lá na nossa ordem da classe simples e está aqui na unidade representada pelo número 3. Então nós temos 3 partes. O décimo, os 2 décimos, está depois da vírgula, na nossa primeira casa decimal, que é representada pelo décimo. Então nós lemos 2 décimos. Então como que nós vamos fazer a leitura desse número? 3 partes inteiras e 2 décimos. Então pessoal, com base nessas informações, vocês podem tentar resolver a atividade de vocês. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o seu professor. Não esqueçam de fazer o registro da atividade de vocês e colocar a data do dia que vocês estão realizando. E é isso pessoal. Não esqueçam de lavar as mãos. Fiquem em casa. Compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.